Não há nada mais forte que uma mulher tentando se reconstruir. A dor é o amor, o amor é a dor. E tudo isso é a dor que eu mesmo criei. Na minha vida, eu tenho colocado minhas grandes angústias nas músicas. E nesses últimos anos, tudo tem sido tão intenso. Tendo um bebê, perdendo minha mãe e separando mais uma vez. E me perdendo como mulher e artista. Eu sinto que preciso recomeçar. Enquanto estava crescendo, eu fui uma típica irmã do meio. Um pouco esquecida. Minha mãe era muito carismática. Forte, bonita, selvagem. Ela me levou ao redor do mundo. Viajar desde nova foi um pouco difícil às vezes. Eu me sentia um pouco perdida. E a única vez que me sentia realmente à vontade foi quando estava escutando música, dançando, ou até mesmo cantando. Isto era o único momento que eu poderia ser eu mesma. Eu tinha um pouco de rejeição e fracasso antes de tudo acontecer com a minha música. E é estranho que às vezes sinto que o palco é o lugar onde me sinto mais que em casa. Minha mãe diria, Ela era muito destemida e acho que herdei isso dela. Minha mãe ficou doente quando meu filho tinha apenas três semanas. E isso foi a restauração da alma. E fez com que eu crescesse de uma maneira que talvez eu não estivesse pronta. E eu preciso muito da minha arte. Isso é uma coisa como precisar para sobreviver. Minha mãe, Minha mãe, Minha mãe, Minha mãe, Minha mãe, Minha mãe,